Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar minha vida Eu preciso dar o jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer um pouco dentro Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Eu preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Eu preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Amor com você Quero ver essa emoção, sentir o teu calor Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Eu alcance a sua emoção E quem sabe eu até Seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito Eu partivo de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Olhe pra mim Não diga nada Nos teus olhos vai nascer Na madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos teus olhos vejo um filme colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Quero ouvir você! Não diga nada Às vezes eu encontro um caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixe o tempo varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Talvez eu encontro um caminho Não diga nada Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixe o tempo varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada 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 Tá bom Não diga nada A noite em meu quarto solenal, vim colhando as estrelas Procurando você, e você não está E o coração bate mais forte, e o pensamento vagueia Onde está você, e não vem me amar Que amor a esse que nunca está aqui Seguindo por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você mesmo, não consigo mais te ver Vem, vem matar a saudade Com vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Você até que tentou Vem, vem me traz a felicidade 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 Chorando você pedia Eu não queria Pois talvez eu sentiria a dor Que o fim traz com o tempo O compositor dessa música é esse cara aqui, ó Vamos pra ele! Você de volta pra que eu possa ser feliz A mão não dá pra te esquecer Tô sem razão, só tive que sofrer O teu perdão pra mim tem gosto de trazer O que perdi, fechando a paz Só faz aumentar o medo O que eu vi, você não te quero mais O que eu vi, você leva a viver mais A mão não dá pra te esquecer Tô sem razão, só tive que sofrer O teu perdão pra mim tem gosto de bater O que perdi, fechando a paz Só faz aumentar o medo O que eu vi, você não te quero mais O que eu vi, você não te quero mais O que eu vi, você não te quero mais Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansada de sofrer, ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o tempo Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala a ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso E der sem ela É um castigo A falta que ela me faz Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Viver sem ela É um castigo É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Preciso Do seu sorriso Seu amor E a gente entrava o coração Sem nada Sem nada E rendo Fuz com o meu sonho Sem pensar Nas consequências Que o amor Pode causar Ao me entregar Eu me feri Me machuquei Não mais me dar Com o meu Mas não sou A base de controlar Meu próprio coração E o que mais E o que mais Procurar Dessa esperança Volvou a me dominar Quem será Quem será A verdade Que iria Me completar Será Que a gente entrava o coração Seria Que respiração Sem pensar As consequências Que o amor Pode causar Ao me entregar Eu me feri Eu me feri Eu me cheguei Eu me cheguei Eu me cheguei Não mais me dá Com o meu Entender Mas não sou A base de controlar Meu próprio coração E outra paixão Eu vou Essa esperança Essa esperança Volvou a me dominar Quem será 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 A verdade que irá me completar Será Se você quiser eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar eu vou Estou afim Faz tempo Minha vida é muito boa com você é bem melhor E eu fico aqui à toa sem você tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Se você quiser eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Faz tempo Nossa felicidade Já sinto saudade Já sinto saudade Já sinto saudade Já sinto saudade de você E pensar em mim E pensar em ir embora Quisera Quisera Deus A quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura No canto No canto do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ai, eu estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em mim De pensar em ir embora Dizer adeus A quem se ama Tá por fora Oh, meu amor Cuidado com a vida Essa despertada Já não tá com nada Eu sei que você anda bem sencinha Até você se fez magoada Não foi por maldade Se feria Nossa relação Já sinto saudade De você No meu coração Chega de plantar loucura No canto do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ai, eu estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus A quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura O canto do meu sentimento O canto do meu sentimento O canto do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ai, eu estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus É quem se ama Tá por fora Obrigado 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 Tá pensando que eu vou ficar correndo atrás Que dá de bandeja outra vez meu coração Nessa pegadinha meu bem já não caiu mais Chega de quebrar a cara com essa paixão Já foi o tempo que eu morria de amor por você Já foi o tempo que você me fazia sofrer Agora nem preciso fazer mágica pra te esquecer Agora é toma-la da cá, pisou comigo eu vou pisar Toma-la da cá, me deu porrada vai levar Toma-la da cá, toma-la da cá Quem me pisa chorar também faz tu chorar É o meu jeito de gostar Agora é toma-la da cá, pisou comigo eu vou pisar Toma-la da cá, me deu porrada vai levar Toma-la da cá, toma-la da cá Quem me pisa chorar também faz tu chorar É o meu jeito de gostar Tá pensando que eu vou ficar correndo atrás Que dá de bandeja outra vez meu coração Nessa pegadinha meu bem já não caiu mais Chega de quebrar a cara com essa paixão Já foi o tempo que eu morria de amor por você Já foi o tempo que você me fazia sofrer Agora nem preciso fazer mágica pra te esquecer Agora é toma-la da cá, pisou comigo eu vou pisar Toma-la da cá, me deu porrada vai levar Toma-la da cá, toma-la da cá Quem me pisa chorar também faz tu chorar É o meu jeito de gostar Agora é toma-la da cá, pisou comigo eu vou pisar Toma-la da cá, me deu porrada vai levar Toma-la da cá, toma-la da cá Quem me pisa chorar também faz tu chorar É o meu jeito de gostar Toma-lá da cá, me deu porrada, vai levar Toma-lá da cá, toma-lá da cá Quem me fizer chorar também, bateu chorar É o meu jeito de gostar Toma-lá da cá, me deu porrada, vai levar Toma-lá da cá, toma-lá da cá Quem me fizer chorar também, bateu chorar É o meu jeito de gostar Toma-lá da cá, me deu porrada, vai levar Toma-lá da casa, toma-lá da casa Quem me quiser chorar também faz eu chorar É o meu jeito que você sobe É, rapazão, vou cantar Vou te dar o medo da sua vez Olhe dentro de mim, você pode se ver O seu jeito de amar te faz dona de mim E do meu sentimento É o bem que me faz, bem, você é demais E eu nunca de me ver Quando estou com você, eu percebo que é Amor é o papel Tem medo de mim, você pode se ver Esse amor se esplenda de mim Mas o amor quando é verdadeiro Não se pensa não Quem sabe que é você? Me dá seu corpo Eu quero me deitar, sentir seu coração Usando um embalo da nossa paixão Menina, te quero te ajudar Menina, seu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar, me posso te perder Se eu perder você, eu vou me amar Me dá seu corpo Eu quero me deitar, sentir teu coração Usando um embalo da nossa paixão Menina, te quero te ajudar Me dá seu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar, me posso te perder Se eu perder você, eu vou me amar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O teu lindo sorriso Me faz muito feliz É que o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas E você, eu vou me amar Maravilha, nossas vidas Meu coração, eu quero te ajudar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que eu amo Maravilha, nossas vidas Meu coração, eu quero te ajudar Maravilha, nossa vidas Eu quero ouvir tua voz Maravilha, nossa vidas Em cada manhã eu sei E vem a lágrima eu sei E vem a lágrima eu sei E vem a vida se viver Maravilha, nossa vidas Maravilha, nossa vidas Maravilha, nossa vidas E vem a lágrima eu sei E vem a lágrima eu sei Maravilha, batida, me perfei, viroma Maravilha, batida, meu coração é meu lugar Maravilha, batida, me perfei, viroma Maravilha, batida, meu coração é meu lugar Maravilha, batida, me perfei, viroma Maravilha, batida, me perfei, viroma Maravilha, batida, me perfei, viroma Se você não se fez mais, esqueceram o seu capaz Você foi o desejo e a paixão, e os sonhos no meu coração Cada palavra que você falou, meu coração me dando a grande dor Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Eu sei você, eu sei o que dizer Pois o braço é que a senhora chamava, não me amou, não me deixe ser um rito assim Deixa, estou aqui, o que é bom vai passar, hipocrisia você vai lembrar Deixa, eu vou falar com a gente esquecer, o inesperado vai acontecer E alguma coisa diz que você vai, vai voltar Estamos de volta entre o Brasil Se você não se fez mais, esqueceram o seu capaz Você foi o desejo e a paixão, e os sonhos no meu coração Baixinho, 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 SPC, vem comigo vocês, vem Cada palavra que você falou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Eu sei você, eu sei o que dizer Pois o prazer que eu sonhei a te amar Deixa, eu vou falar com a gente esquecer, o inesperado vai acontecer E alguma coisa diz que você, eu vou falar com a gente esquecer, o inesperado vai acontecer E alguma coisa diz que você, eu vou falar com a gente esquecer, o inesperado vai acontecer Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero por você, o inesperado vai acontecer O inesperado vai acontecer E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre senti de humildão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A gente me encerra Tanta jeito de me deixar Quero ter você Amém. Amém. Prefiro ser essa metamorfose emambulante Eu prefiro ser essa metamorfose emambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose emambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver essa metamorfose emambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose emambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã lhe tenho amor Se hoje eu sou estrela amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose emambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator E eu vou lhe dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose emambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos O que eu quero ouvir Pode ser agora Pode ser aqui Contar comigo Contar comigo Para te dar Dar além do que ele Pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo Algo mais profundo e quase perfeito Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira Te dou Te dou meu sorriso E aqui Aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira Te dou meu carinho Mais do que uma paixão Passageira Te dou rosas Sem espinhos E todo o amor Que ele te prometer Eu dobro compromisso E se for palavras Ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro Está em mim Meu eu Te adoro Chove aqui Chuva de rosas Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira Te dou meu sorriso Mais do que uma paixão Passageira Te dou rosas Sem espinhos E todo o amor Que ele te prometer Eu dobro compromisso E se for palavras Ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro Está em mim Meu eu Te adoro Chove aqui Chuva de rosas Chuva de rosas Pra viajar Pra viajar Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Eu adoro a minha boca E a boca do meu bem Pra viajar nesse trem Pra viajar Pra viajar nesse trem Pra viajar Prometi a minha sogra Que eu caso ano que vem Antes do neném Antes do neném Mas a velha é malandra É esperta e não se avala Ela diz Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar O vagão que tá lotado Tem um crente do meu lado Tirando o sábio invocado A mula até um pecado Ele tá que tá grudado Um negão mal encarado É o dono do mercado Hoje eu venho pro careta Eu me agarro na chupeta Uma só pra mais de 100 Olha aí Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Tem mais um injustiçado Teve seu ponto cortado Que ficou desempregado Culpa do plano cruzado Teve dengue mal curado Mas passou no atestado E caiu no carteado Doido pra fazer no treta Eu me agarro na chupeta Uma só pra mais de 100 Olha aí Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Valeu, valeu Valeu, se tiver Bala de fogo Que eu quero Valeu, se tiver Bala de fogo Que eu quero também Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Pra viajar Prometi a minha sogra Eu caso Eu caso ano que vem Eu caso ano que vem Antes do neném Antes do neném Mas a velha É malandra É esperto E não se avala Ela diz Quer brincar Quer brincar Quer brincar Me dá bala Quer brincar Quer brincar Quer brincar Valeu, valeu Valeu, se tiver Bala de fogo Que eu quero Valeu, se tiver Bala de fogo Que eu quero também Pra viajar Pra viajar nesse trem Ai meu Deus Minha silência é partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Ai meu Deus Minha silência é partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí Que eu faço das ruas Essa é a namorada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí Que eu faço das ruas Essa é a namorada Se fumar um, se bater um papo Com a rapaz e gata Toma minha serra bem gelada Até pintar o sol Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai meu Deus Ai meu Deus Minha silência é partideiro Ai meu Deus Ilumina ai o meu terreiro Ai meu Deus Minha silência é partideiro Ai meu Deus Ilumina ai o meu terreiro Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí Que eu faço das ruas Essa é a namorada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí Que eu faço das ruas Essa é a namorada Se fumar um, se bater um papo Com a rapaz e gata Toma minha serra bem gelada Até pintar o sol Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada O que sou homem das ruas, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada O que sou homem das ruas, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Tempo de gacaçuba, senhor do general rei O bicho era mais a mais, bicho de guerreiro rei Era rei, 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 era rei, 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 rei Rei, 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 era rei, 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 rei Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Um ganda, gana e a cola Um banda e canoblé Na migra, no jupro branco Bahia, numa pochete Energia, tudo bom Magia, de quem tem fé Axé! Axé! O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Axé! 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 O reino, o banco, o povo, de toda a nação mulher Tempo de cacessuta, todo geramento Biste a terra dançava, bisco de é rei rei Era rei, rei 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 Axé, 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 do reino banto do povo e toda a ração mulher. Axé, 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 do reino banto do povo e toda a ração mulher. Axé, Axé, Axé No reino, no bando, no corpo, em toda a nação Axé, Axé